Bom gente, vem com mais um vídeo, vou mostrar aqui a minha moreira está produzindo um vaso. Então vamos lá dar uma olhada. Vendo aqui gente, olha. Olha uma sombra aqui. Os frutos da moreira. Tô num vaso improvisado, que ela tá querendo madurar aqui, tá ficando bem bem velhinho. Aqui o recipiente aqui, ó. É um vaso improvisado, né? Deve ser um pote de dois litros, três, não, cinco litros de água. E aí eu uso isso, casca de banana, casca de ovo. Toda sorte de casca de legumes eu boto ali pra poder alimentar as minhocas, na verdade. A gente tá se esforçando aí pra mostrar pra vocês. Também tem um pouquinho aqui mais embaixo. Bom gente, é isso. Opa! Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!